E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. É dia 29 e hoje nós vamos começar a fazer a nossa negociação, mais uma vez juntos, a gente vai tentar ir nos traders, vamos ver se dá tempo, mas primeiro nós temos que fazer algumas coisas, provavelmente amanhã a gente vai pegar areia gente, eu estou com dificuldade de fazer minhas estátuas, aqui eu estou com pouca areia, até estou cavando lá no Morro do Carrapato, aqui eu tenho um buraco também embaixo que eu cavo, o maior problema é a areia, bom, não, vamos primeiro fazer o cimento, então vamos fazer várias coisas, gente, eu vou mostrar para vocês como fazer um cimentinho meio rápido, tá? Ó, está passando um airdrop, ó gente, a gente tem que pegar esse airdrop também, sempre depois das nossas ruas vem airdrop, bom, para fazer a estátua rapidamente gente, assim, tá? Primeiro você põe fazer areia, certo? Botar 3 mil areia, ó, ela vai dar 8 minutos, né? É rapidão, vamos botar fazer a estátua, tá? Ok, botei fazer a estátua, ok? Certo? Agora eu cancelo areia e saio da máquina, vocês estão vendo ali em cima com o horário está 12 e 8, certo? Ó, meio dia e 8, bem no meio ali onde está embaixo do negocinho vermelho da estátua, então você espera aqui um minutinho, mas ela ia demorar muito tempo, vocês sabem que demora, né gente? Dá tempo de fazer um monte de coisa, mas você espera passar 1, 2 minutos, é rapidão assim, tá? Aí você vem aqui, ó, a estátua está pronta, ok? Falcatrua? Sim. Mas tá aí, eu aprendi com o pessoal lá no server, tá gente? Vocês gostaram? Só uma vez, façam, vocês viram como é que é, né? Põe uma, cancela, vai para lá, eu não sabia, gente, dizer que eu sempre usei isso aí, porque eu nunca usei, estou mostrando para vocês e provavelmente não vou usar, ok? Mas para quem quiser saber, de quando eu tenho umas dicas mais ou menos aqui, tá? Primeiro, vamos ver quanto é que vai dar essas estacos aqui, gente, olha aqui, gente, eu falei que nós íamos fazer 70 mil agora, olha aqui, 78, 78 mil, peraí, deixa eu ver se eu botar mais um ponto aqui, peraí que eu não queria gastar, só estou com 5, cara, tá, peraí, vamos fazer outra coisa primeiro, gente, é um monte de atrapalho, eu quero fazer, gente, sabe o que? A, a MP3, aqui, vamos ver se eu consigo liberar, tá? Vamos estudar isso aqui, tá, estudei a MP5, ok? Vamos por partes, se sobrar um ponto, eu vou botar em barter para nós ganhar mais dinheiro, mas primeiro vamos fazer outra coisa, ok? Ó, eu liberei a MP5, que vai ser a nossa arma, mais uma dica do Adriano de uma arma aí, sabe? A gente liberou a arma, que é a MP5, tá? Vocês viram ali, né? Nós temos partes, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, tem, vamos ver se eu tenho partes, para nós começar a usar uma arma diferente, gente, tá? Ela faz com a parte da SMG, e eu tenho bastante aqui, ó, uma, duas, ah, mas não precisava todas essas partes, né? A SMG tu pega fácil, gente, tá? Tá, onde é que monta? Aqui embaixo, vamos ver se a gente faz a MP5, tá? Vocês viram que é arma boa, a gente liberou, né? MP5, ó, ó, tá liberado, a MP5, certo? Vamos grafitar ela, olha aqui, estamos com uma MP5 120. Gente, essa arma aqui causa bala 40, ok? Mas como nós temos várias outras balas que a gente não está usando, vamos começar a fazer uma manha aqui, uma manha não mais, né? Aqui, ó, vamos desmanchar isso aqui, ó, simples, de sable, 9mm, de sable, 9mm, 250, é, duas, 500, ó, aqui, eu abri as balas de 9mm, para a gente ganhar um cartucho de metal, que é difícil, entendeu? Eu estou com 125, ó, ok? Ó, e vai também nos proporcionar para fazer bala de outras... Olha aqui, eu fiquei com 375 cartuchos, né? De metal, e eu abri só uma, ó. Então, às vezes, se você... A não ser que tu vá usar a SMG, mas agora, é que assim, eu fiz uma arma pequena melhor que a SMG, então eu não vou usar mais esses cartuchos de 9mm, mas olha aqui, eu já estou com 500, 625 cartuchos, ponta de bala e pólvora, mas pólvora nós temos, o importante é o cartucho. Então, sempre é importante comprar bala, mesmo que seja de 9mm, para você liberar os cartuchos, entendeu? Ó. Será que vai dar tempo de nós ir no trade? É sempre... Aqui libera de 10, aqui de 250, aqui de 50, tá? Cada vez, entendeu? Se é um dedé, você vai ter que fazer de uma em uma aqui, se você tiver 500 balas, você faz tudo de uma vez, ó, tá? Aqui são 7, ó. Não dá para mim ler todos, o problema... O problema está em ler, sabe, gente? Vocês viram que aqui eu tive que fazer? Devia ter deixado para fazer 50, pelo menos. Eu devia ter feito de 50, né? burro. Não, só as partes. Quantos tem ainda? 4, vamos ler direitinho. Vamos fazer direitinho. Isso aqui é uma maneira de conseguir os cartuchos amarelos, né? O cartucho amarelo é onde vocês vão se perder, tá? A gente já viu como pegar nitrato, como pegar carvão, vocês vão se perder no cartucho amarelo, gente. Então, para fazer o cartucho amarelo, você pode usar essa técnica aí também, para conseguir ele desmanchar as balas, que é permitido aqui, né? E pegar os radiador, ok? Tá, muito bem. Vamos ver se a gente consegue fazer a munição dela, que é, ó... Use 40, calibre Amor 40. Será que temos? Ó, 40. Ah, vamos ver se vai dar aqui. 40, ó, tá liberado, porque a gente liberou a arma, ó. Vamos graffitar 295. Será que eu faço? Não, só para testa, né, gente? De repente isso aqui vai dar ruim, sabe? Não, mas olha aqui, ela vai dar 500 e pouco, ó. Vamos ver se essa técnica dá certo aqui também, gente. Vamos cancelar aqui. Deixa eu pegar um chumbo aqui. Acho que eu tenho um chumbo, né? É possível que eu não vou ter um chumbo agora. Ah, tem aqui, ó. Tem um chumbo. Vamos ver se a técnica dá certo aqui também. Então, tu vem aqui. Mas acho que não vai dar tempo, né? Esse chumbo é muito rápido. Ah, quer ver? Não, ele precisa mais. Não vai dar tempo. O que eu podia fazer aqui? Pólvora, né? Ah, vai me dar trabalho, cara. Tá, vamos fazer a 40 aqui, já era, né? Deixa fazendo aqui, enquanto a gente vai ali... Negociar com o trader. Ó, tá marcando 285, certo? Mas tá dando 500 e poucas balas aqui. Tá bom. Ok. Deu pra nós fazer? Era isso que eu queria fazer com o meu skill point. Vamos lá ver o preço da estatua. Sobrou ponto pra nós ainda? Sobrou 3 pontos, certo? Depois nós vamos... Bom, depois os outros traders... Ai, deixa eu pegar o troço aqui, gente. Olha a confusão de venda, cara. Deixa eu tirar esse troço daqui. Que eu tô fazendo meus... Meus Flametour pra vender também, né, gente? Que hoje deu a regunciação. A gente vende o nosso Flametour que é feito barato, né? E a gente vende por um preço bom. Tá, vamos ver só pro Flametour aqui, né? Preço de venda, ó. 992. Tá quase mil, né? Vamos botar um ponto aqui. Porque eu também preciso disso aqui, ó. Ah, eu não tenho mais. Ah! Eu não tenho mais. Já tá tudo 100%, né? E o Better? Aqui, ó. E o Better dei bullying e vendendo, ó. Eu já tô 100%. Achei que eu tinha ponto aqui ainda. Não tenho mais. Ok, beleza. Vamos lá. Vamos ver se ele vai comprar os 3. 1. 2. Não, só comprou 1 dessa vez, gente. Tá difícil. Mas vamos vender as nossas estátuas. Aqui, a gente vai poder vender 3 packs de 500 pra ele. Eu vou passar nos outros 3. Eu acho que nem vou ir mais. Só pra vender os Flametour. Porque estátua eu não tenho, entendeu? Vamos aproveitar e fazer essas coisas em casa. Olha. E olha o level, gente. Tá level 41, viu? Ó. Vamos ver quanto vai dar de experiência aqui embaixo, ó. Ó. Então, gente, metam cimento. Ah, eu vou ter que ir no straighter pra comprar as balas. Vamos junto. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, gente. Tchitim! É tchitim, velho. Agora é tchitim mesmo. Mas nós temos que guardar cimento. Agora acho que eu tô com um dinheirinho sobrando. Mas eu queria mostrar pra vocês que dá pra fazer dinheiro. Pra nós começar a fazer essa base agora, tá? Vamos ver se a gente tem coisas pra vender aqui. Ah, vamos botar os atestes na arma e vamos testar essa arma. Ó. Bala de 9mm. Eu não vou mais comprar as de steel porque fica... Eu não ocupo cartucho, né? Então... Vamos dar uma segurada, né? Isso aí. A teste. Ó. Shotgun. O musel. Break. Esse aqui é pra botar numa... O negócio de cortar eu não vou. Esse aqui é pra botar... Começar a comprar isso aqui e guardar, gente. Quando a gente tem dinheiro, tu compra as coisas. Ó. Bala de 44mm. Venha. Que o cartucho serve. E ainda eu pego duas pólvora. Essa aqui... Essa eu vou comprar porque essa eu vou ter que acabar usando. E não é uma bala que a gente usa assim... Com muito... Olha... Olha quanto dinheiro a gente ficou ainda, tá, gente? Mano. Tu me cansa quando tu fala desse jeito. Pô, a negociação deu boa, gente. É que a gente tá crescendo nos negócios, né? Olha como é que eu fiquei. Ah, tá. Agora aqui. Eu já tenho separado aqui. Deixa eu guardar esses outros aqui em cima pra não dar folia. A gente não comprou muito porque a gente não tinha dinheiro. Mas a gente vai começar a comprar. Agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não faz isso. Vai faltar um slot aqui, cara. Tá. Eu não queria tirar nada da minha mão aqui. Vamos botar esse dinheiro aqui dentro. Eu não vou andar com todo esse dinheiro, né? Aqui vai ficar o nosso dinheiro também. Vamos levar só 20 mil lá pro outro trader. Não. Vou levar 40 lá pro outro trader. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Agora nós vamos pegar a nossa SMG. E vamos deixar ela mais poderosa, gente. Por quê? Porque ela pode ser colocada o atachamento nela e não é um. E parece... O que que parece que vai ser bom nela? Mas nós vamos testar, tá? O que o Adriano falou. Que conforme ela decai, gente. Você não perde o atachamento que você botou nela. Ela não salta fora que nem as outras armas. Então você vai poder ficar usando ela muito tempo sem falar que é uma arma que é feita com SMG. Ó. O dano tá 32, né? Estendendo em magazine. Ó. Ela não tá aumentando o dano. Ela põe um handling. Tá aumentando, né, gente? Eu sei que não vai aumentar nada, né? Ó. Nossa. Gente, ela cabe... Ah, tá aqui o outro. Olha isso. Tá, nós estamos com a arma. Eu não vi se aumentou muito o dano, gente. Será que aumentou o dano isso aqui? Ou eu fiquei loucão e não vi nada? Teria que aumentar. Não aumentou nada o dano. Bom, não importa. Então aí os atachos. Ó. Tá, agora nós estamos de zumbi pra testar isso aqui, né? Quantas balas já deu aqui? Olha. Olha aqui, gente. Quanto aquela bala rendeu, ó. Já tenho 500 balas aqui, tia. Tá. Vamos recarregar ela. E vamos ver se ela para um zumbi, né? Nós vamos ali na casa e de repente vai sair aqueles vermelhinhos. A minha intenção era ter uma arma que parar esses vermelhinhos, sabe, gente? Eu tô tão cheio de coisa aqui, cara. Deixa eu botar a minha cama aqui. Que a gente pode sair ali na rua e dar ruim, né? Nossa, mãe. Pera aí. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Essas flamertor. Eu tô com uma estátua ainda aqui em cima. Eu não acredito que eu não vendia essas estátuas pro trader aqui, ó. Eu sempre vi as estátuas ainda. Tá, esses pregos. Esses troços. Ah, outra coisa, gente. Vocês vão precisar muito óleo, sabe? Pra fazer as coisas. Pra fazer... Pra partir, de repente pode faltar óleo. Aqui é possível fazer o óleo, tá? Ó. Usando... Por isso que também a gente vai no deserto usando óleo cheio e uma lata vazia, tá? Então, a lata vazia de vocês... Não precisa falar como é que consegue a lata vazia, né? Comendo as latinhas de comida no começo. E vão guardando a lata vazia de vocês. A hora que vocês se apertar pra óleo, vocês pegam o óleo cheio de vocês e façam o óleo, ok? O óleo normal. Estamos prontos? Cadê a nossa... Nossa velha metranca? Vamos ver se essa aqui vai dar... Vai dar bom, gente. Vamos dar um tirinho primeiro, né? Ó. Olha que legal o tiro, gente. Tá. Vamos ver o damage desse aqui, ó. Damage... Range damage 44. Esse aqui range damage 32. Proz de minuto... Mil. Nossa. Esse aqui é uns minutos e só 400. Esse aqui atira mil tiros por minuto, gente. Ela despeja uma bala desgraçada, hein? O problema é ver se mata, né? Ela vai ter que matar o zumbi. Não, eu acho que é mais forte que a SMG, acho, né, gente? Nem podia... Ai, ainda quase passei nos espinhos. Vamos achar um zumbi aqui. Eu queria ir no trader, mas não vai dar tempo, gente. Depois eu vou passar sozinho nos traders e comprar bala. Vocês vão me ver cheio de bala. Porque não vai dar tempo. Esse vídeo aqui acabou... Ficando estendido. E aí, mas vocês viram que foi importante a venda das coisas só nesse trader aqui. Mas eu tenho cinco traders pra mim ir. Pelo menos pra vender uma daquelas Flametor, né? Vai dar ruim aqui, quer ver? Eu tenho que parar, eu tenho que parar um zumbi com ela, gente. Ai, não cai no buraco. Não tem zumbi aqui? Ué, não tem zumbi na casa? Ah, ali tem um. Tá, eu teria que matar... Depende que zumbi. Se for tier dois, dois tiros na cabeça. Não sei se ela fica forte. Um. Dois. Opa. Três. Não era aquele mais fraquinho, tá? Porque deu 400 de experiência, eu vou só dar cinco. Ah, dá rajadinha de três. Sem nem automática. Ficou boa, gente. Será que foi o... O ateste que eu botei que tá dando essa rajadinha? Mas é legal, gente. Porque você não... Não espeta muito o dedo, sabe? Tem que clicar, mas sai três tiros. Só pode ter sido o ateste que eu botei, não tem explicação. Pera aí. Vai poder. Será que ela era assim antes? Deixa eu tirar essas atestas aqui pra testar, velho. Vamos testar aqui. Vou tirar todas as atestas dela. Tá, tirei seis atestas. Vamos ver. Não, ela tira de três em três mesmo. Ela tira de três em três mesmo, tá? É uma característica da arma, tá vendo? Tá, gente. Tá, gente. Não gostei muito que ela não dispara aquele rajadão. Mas é uma arma que vai ficar com bastante ateste, gente. Tá, vamos achar mais zumbi aqui pra matar. Vamos lá ir na outra casa ali. Deve ter zumbi ali dentro. Pera aí, gente. Vamos vender essas estátuas aqui. Vamos lá pegar esse airdrop. Daí a gente encerra. Assim a gente mata um zumbi pelo caminho, tá? O que eu queria fazer com vocês era a negociação. Esse negócio da... Das estátuas, sabe? E a gente fez isso aí, então... A gente vai ter que começar a pegar... Ó, 15 mil, cara. E o importante é que vai sumindo de level também, né? Pronto. As estátuas não tem mais nenhuma pra vender. Agora eu não sei se eu deixo... Eu tenho que ir atrás de areia, viu, gente? Provavelmente nós vamos cavar amanhã, gente. Ah, mas só cavar no deserto, é. Porque no cavar no deserto vai me dar o óleo. E vai me dar a areia que eu quero, entendeu? Então eu tenho que fazer as coisas que são necessárias. Duas coisas assim que já estão marcadas pra nós fazer, gente. Nós vamos ir lá na livraria. Nós vamos fazer uma invasão no sapatinho. Eu deixei pronto lá, tá, gente? As rampas pra subir na livraria. A gente vai tentar fazer. Vai pôr um ponto onde é necessário mostrar pra vocês. Pra vocês poderem entrar num lugar sem ser detectado pelo zumbi. Nós vamos fazer uma no sapatinho. Lá na livraria vão ser as duas invasões que a gente vai fazer praticamente assim, sabe? Uma no sapatinho. Vou botar um ponto ali. Vou mostrar pra vocês onde é que coloca o ponto. E outra nós vamos fazer com tática de guerra, sabe? Que é armando uma armadilha e se preparando pra matar o zumbi, sabe? Do lado de fora. Então vão ser dois tipos de invasão que a gente vai fazer, tá? Provavelmente é essa de matar todos, né? Invadir os locais provavelmente sempre tem que ser no sapatinho. Não é muito bom tu começar a atirar porque os zumbis começam a bater e destrói o loot, tipo, dentro da livraria. Nunca se entra atirando, né? Que eles batem numa partilheira e tu perdeu a partilheira pra sempre. Mas nas missões do trader, aquelas que são clear área, nós vamos fazer uma armadilha. E nós vamos fazer até as tier 5, gente. A gente vai tentar fazer. De repente pode ser que não dê certo, sabe? Mas a gente vai ir. 1, 2, 3, a gente vai fazer todas as missões. Nunca vem coisa boa aqui. É só a tristeza. Não faz esse barulho triste, cara. Olha aqui onde foi parar a minha minibike, gente. Pronto, minibike na mão. Tá, vamos matar um zumbi aqui. É, dá pra aguentar bem, gente. Vai ser uma arma legal, boa de usar, ó. Mais uma arma que a gente tem, ó. Parece aquelas armas táticas do... Eu acho que é aquelas armas táticas dos caras que invadem os policiais, ó. A tática no porquê, gente. Gostaram da arminha, gente? Não, é pra fazer com as peças da SMG, gente. Olha os slots que ela tem. Olha os casquizinhos na árvore. Tava atirando na árvore ali, gente. Aqui, ó. Não faz isso, galinha. Por favor, não me foge. Eu morro, mas pego essa galinha, né? Aí! Aí que eu me refiro, gente. Aí que eu me refiro. Pra ficar de olho na... Eu tenho muita sorte, cara. Nossa! Gente, vocês que vão tentar pegar as galinhas aí... Vocês vão se ferrar, cara. Eu peguei uma galinha... Fêmea. Ah, não. Por favor. Ah, não. Agora sim, vamos lá. Agora vamos brincar com os miguinhos. Gente, muito bom. Gostei demais. Agora fiquei animadinho. Vocês viram que fiquei animado até pelas rajadinhas de tiro, né? Gostei demais, gente. Terei pegado a galinha. Foram várias coisas boas hoje, gente. A arma, essa aqui... Gostei. É boa. A galinha. Mais importante. Deu pra nós estudar a arma. Aprender a fazer a arma. Que faz com a SMG. Que foi dica do Adriano aí. Portanto, ela que esses atestes... Diz que mesmo caindo... A qualidade dela... Você não vai perder os atestes dentro, tá? Só que tem que dar piquezinha assim, gente. Mas... Tô achando tranquilo. Não morreu, boi. Ai, gente, sei lá. Gastei bala, mas não é aquilo. Por que você não dá aquela segurada de dedo violento que você dá? Você dá três tiros, sabe? Nossa, gente. Gostei demais. Gostei demais. E gostei mais ainda, por quê? Por que eu tá atento olhando, né? Eu vou ter que ficar sempre atento agora. Vocês vão me ver assim, meio procurando as coisas, gente. Porque eu preciso de uma galinha fêmea e uma galinha macha. Eu nem comecei ainda... A questão da quest... Do farm, gente. Porque nós não temos ponto. Eu vou precisar de ponto, entendeu? Mas eu já tenho que ter as galinhas prontas. Mas isso aqui valeu demais, cara. Nossa, essa galinha aqui... Essa galinha foi ouro. Bom, gente. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!